Esta é uma mensagem em áudio de Kryon, por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta mensagem foi a primeira dada durante o tour Magia e Mistério de Kryon ao Reino Unido e foi dada no dia 8 de maio em Windermere, noroeste da Inglaterra. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportugues.com Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. É o começo de um outro tour emocionante para os humanos que estão na sala. Meus queridos, talvez vocês nunca tenham visto isto antes e estão perguntando-se o que está acontecendo. Meu parceiro se afasta e tudo o que ele é se afasta. Você poderia dizer que a pura intuição daquilo que é a conexão com o outro lado do véu, sua alma, é o que vocês estão ouvindo. Eu uso a língua de meu parceiro, seu intelecto e seu conhecimento na canalização. Cada simples humano que canaliza é único e faz isso de forma diferente. Meu parceiro mencionou que um tipo de canalização está na arte. Imagine os mestres e o que eles fizeram e o quanto eles fizeram, inundando a partir deles com uma criatividade das coisas que foram vistas ao redor deste planeta. Será possível que um artista pudesse fazer tanto ou ter tantas coisas? Não há limite para o poder criativo de um ser humano quando ele está canalizando. E então você poderia perguntar bem, como você sabe se está canalizando? E a resposta é esta. Eu falo para os poetas que dariam a vocês a maravilhosa prosa que preenche seu coração e te impacta e a sociedade e ao mundo. E eles olharão para isso e dirão, eu não sei de onde isto veio. Eles dirão, simplesmente fluiu de mim a partir do meu coração, indo para a página. Você pode conversar com aqueles que são os melhores contadores de histórias. Aqueles que podem contar uma história que é tão empolgante, que os humanos não podem parar de seguir. E eles dirão, eu não sei como, mas simplesmente fluiu de mim. Vocês sabiam que alguns romancistas nem mesmo bloqueiam suas histórias antecipadamente? Elas simplesmente flui deles como uma corrente de consciência para a página. Nós falamos antes sobre as energias das áreas que nós visitamos. E nós faremos isto em um momento também. Mas eu quero deixar vocês confortáveis com o que está acontecendo aqui. Meus queridos, eu nunca fui humano e isso me dá uma vantagem. E a vantagem é que eu olho sobre vocês e eu vejo o que vocês fazem. Eu fico maravilhado com as tarefas que estão diante de vocês. Fico maravilhado com o nível arbítrio com o qual vocês têm sido capazes de trabalhar. Eu amo a humanidade por aquilo que vocês realizaram e como vocês viraram a esquina indo para 2012. Se você já ouviu estas mensagens antes, este é um tema comum. Mas talvez você ouvirá isso pela primeira vez. E eu direi novamente para você, se você é uma pessoa mais velha aqui, qual era a profecia quando você estava crescendo? E a resposta é perdição, apocalipse. Vocês não conseguiriam passar o ano 2000, muito menos 2012. Meu parceiro cresceu em um mundo que tinha milhares de armas que poderiam ser disparadas em momentos, apontadas para seu país e seu país apontando para um outro. Isso foi chamado de a Guerra Fria. Não havia nada frio com relação a ela, pois ela estava sendo processada para uma guerra muito quente e seria a terceira guerra mundial. Alguns que estudam os fractais de tempo, um sistema onde o tempo parece se repetir, diriam que foi isso que os humanos criaram e que cada guerra é mais poderosa e destruidora do que a anterior. E eles estariam certos. E que os humanos nunca aprendem nada, nunca aprenderam nada de qualquer guerra, como eles deveriam ter aprendido. Uma criança queimará sua mão no fogão e isso durará por toda a vida. Ela nunca tocará o fogão novamente. Mas a humanidade não parece ter aquela quantidade de lógica quando se trata da guerra. E, portanto, vocês a repetiram, repetiram e repetiram. Meus queridos, nós já falamos disso tantas vezes, que neste planeta houve civilizações antes de vocês que não são reconhecidas, porque elas estão totalmente enterradas. Há tanta evidência disto e haverá mais, conforme o tempo passa. Eu diria isto a vocês. Há evidência disto aqui mesmo, no solo. É um tempo interessante, não é? Quando vocês sabem que as coisas estão enterradas e que contarão uma história, mas tão logo qualquer coisa seja descoberta, haverá leis para impedir vocês de descobrirem qualquer outra coisa a mais. Não é uma conspiração. É simplesmente a forma como os humanos ensinam e operam uma ciência chamada arqueologia. E lá estará, intocado, não descoberto, mas magnetizando com alguns dos instrumentos que estão começando a mostrar uma história debaixo do solo que não deveria estar lá. Eu falarei sobre esta área em apenas um momento. Vocês viraram a esquina. Mais ou menos na mesma época em que eu comecei a canalizar através do meu parceiro. Eu cheguei em 1989. Se você der uma olhada ao que estava acontecendo, você perceberá e encontrará que a União Soviética estava se dissolvendo. Esta coisa em particular nunca esteve em nenhuma profecia. Chocou até mesmo os cidadãos que vivem lá. Não havia profecia de forma alguma que dizia que aquilo aconteceria. Foi um trunfo. Algo inesperado. E mudou todas as coisas. Pois a Terceira Guerra Mundial precisaria envolver ambos os jogadores. E eles estavam em seu caminho para jogar o jogo. Mas não aconteceu. Ao invés, houve o início de uma benevolência neste planeta. Vocês não compreenderam realmente tudo o que estava acontecendo. Mas uma mudança estava acontecendo. As profecias dos antigos disseram que isso estava vindo. Eles disseram que com o livre-arbítrio vocês poderiam neutralizar aquele fim do planeta como seria e mover-se para uma outra realidade dimensional. E isso está acontecendo. Que a natureza humana começaria a elevar a si mesma como nunca tinha feito anteriormente. Há anos atrás eu disse algo a vocês. Muito antes da sua internet. Eu disse quando todos puderem falar com todos não haverá mais segredos. E vocês estão olhando para isto hoje. e com a mídia social que vocês têm cada país é capaz de olhar para aqueles que estão em outros países sem política sendo capazes de examinar o que eles querem saudar suas famílias e conversar a longas distâncias. Meus queridos isso fez a diferença. Pois iniciou um processo que vocês não esperavam. um processo que eventualmente levará para o impensável dependendo de quão velho você é que há paz na Terra. Vocês estão vendo isso passar por seus processos suas maquinações neste exato momento. o que está acontecendo neste planeta com certos países está surpreendendo a muitos o porquê eles fariam aquilo que eles estão fazendo e o trunfo que atualmente está liderando o Oeste. todas estas coisas inesperadas algumas são amedrontadoras todas elas são diferentes. E esta foi a profecia e é por isso que eu cheguei para poder facilitar informações durante a mudança. Este é todo o motivo para dar a vocês informações amorosas sobre quem vocês são coisas que vocês talvez não saibam. Há alguns dias atrás eu disse a um grupo de italianos o que acontece na morte. Coisas que eles nunca ouviram antes. Coisas que eu poderei compartilhar com vocês. Um sistema que é tão grandioso que vai além de qualquer coisa que qualquer sistema religioso já ensinou a vocês neste planeta. parece ser muito difícil compreender porque é novo. E no entanto eu tenho falado sobre isso por alguns anos. Eu reverrei isto mais tarde. Mas meus queridos eu quero que vocês se preparem para informações que talvez nunca tenham sido ensinadas a vocês. a área que vocês estudarão e as energias que vocês sentirão nessa excursão neste tour variarão. Elas não serão as mesmas. Vocês poderão ir para uma área e sentir a beleza da terra. Gaia é ela mesma. vocês poderão ser confrontados com as lendas e as mitologias antigas. Alguns de vocês não sentirão nada mas é belo. Outros poderão ser tocados tanto que vocês precisarão parar e simplesmente sentir tudo. E isto é porque enterrado debaixo do verde estão alguns dos seus próprios artefatos. Vocês estão tão variados em termos culturais meus queridos mas algo atrai vocês aqui. Os mesmos atributos sobre os quais nós falamos aqui também estavam presentes em um outro país chamado Irlanda. Mas este é um pouco diferente. Nós já falamos sobre a rede magnética do planeta muitas vezes e como ela literalmente ajuda a carregar a consciência. Agora, isto foi provado ultimamente por seus cientistas. A rede cristalina é uma rede esotérica que não tem nenhuma prova a não ser você experimentando. A rede cristalina é uma rede que se lembra da consciência humana. É o motivo pelo qual você pode ficar em um campo de batalha e sentir uma energia do que aconteceu. Não importa quanto tempo atrás tenha sido há sensíveis entre vocês sensitivos que podem ir para aquele lugar e talvez até mesmo ouvir a batalha. E nós já dissemos isto antes. De onde isto vem? Qual é o sistema que permite aquela lembrança vir e estar presente em sua consciência? E a resposta é a rede cristalina. Agora, na Irlanda nós dissemos que a rede cristalina é quase não existente. como em outras áreas do planeta tais como o Triângulo da Bermuda as redes se sobrepõem de uma forma estranha e algumas delas neutralizam outras. Isso quer dizer se torna transparente e as coisas não operam da forma exata e correta incluindo o magnetismo. Nós dissemos que a Irlanda estava cheia com isto. Tanto que aspectos multidimensionais se mostram. Então, há as conversas a respeito das fadas, dos gnomos. Meus queridos, estas são manifestações do que a psique humana faz quando ela vê algo que não se encaixa em quatro dimensões. Há um pouco daquilo aqui, mas aqui há algo mais. A rede cristalina nestas áreas é o oposto da Irlanda. Ela é mais forte. Há lugares na Terra onde a rede cristalina terá fraquezas e fortalezas. E aqui há fortalezas. A força da rede significa que há uma lembrança constante de energia. Constante. se você vê círculos de pedras, monolitos, se você simplesmente entra em um campo gramado e eles dizem que aqui é onde isso aconteceu ou aquilo aconteceu, é porque a rede cristalina era tão forte que ela atraiu os antigos para colocar alguma coisa ali. E hoje vocês ainda podem senti-lo. A pergunta é esta, não o que isto significa, a pergunta é, você estava lá? A pergunta também é, você pode sentir do que se tratava? Meus queridos, conforme vocês continuam através destas e das outras que estão por vir em outras semanas com outros grupos, não tentem compreender. Ao invés disto, dispense o seu intelecto por um momento e simplesmente sinta o que está lá. Não decida o que era, o que eles estavam tentando dizer, se foi uma mensagem, e se for simplesmente, se simplesmente estiver lá porque eles sentiram que deveria estar, e se fosse a forma deles honrar a simetria no planeta, e se fosse a forma deles construírem um calendário para o planeta, e se fosse a forma deles simplesmente ter a energia sentida, e se fosse a forma deles de esculturas, não precisa haver um motivo para uma estátua ou para uma pintura, está simplesmente lá porque flui a partir de uma cultura, ou a partir de um ser humano, que então é impresso em uma tela, e se parte do que vocês sentem, for uma consciência pintando, ou uma pintura de consciência dos antigos para vocês agora, e se vocês estiverem sentindo que está debaixo do solo, e que ainda não foi identificado, e que vem de um outro tempo, uma cultura não planejada, e o que eu quero dizer com isto é que vocês não sabiam que ela estava lá, então não está na programação dos arqueólogos, um mistério, um grande mistério, e há isto em toda parte aqui, é um lugar interessante este, eu quero que vocês se lembrem disso também, a energia não vê fronteiras, ela não vê culturas, é parte de Gaia, então ela se estende ao longo de toda essa terra, indo até para o sul, é diferente aqui do que é lá, mas ainda há alguns dos mesmos atributos, uma rede cristalina se lembra, a força disto é tão poderosa, até mesmo se estende para as estampas na grama, que estão no sul, essas são as coisas que vocês procuram, não a perseguição intelectual, não façam anotações, eu quero que vocês sintam o que vocês sentem, confiem em sua intuição, que diz a vocês sobre a grandiosidade do que ocorreu nisto, uma terra antiga e mágica, que a excursão comece, e assim viva viva